olá bem-vindos a mais um sem dúvida meu nome é alessandra e eu sou a letícia e nós somos irmãs esqueceu meu pai e mãe coloquei um dois três olá bem-vindos a mais um sem dúvida meu nome é alessandra eu sou a letícia nós somos irmãs duas vezes mesmo pai e mamãe e estamos aqui na cozinha de novo mas pra abordar um assunto que sem dúvida vocês irmãs mulheres vão se identificar muito que aquele sentimento que nós temos de vez em quando que a gente se sente é parece que a gente faz e não faz o suficiente causa um pouquinho de frustração e da santa ansiedade né e aí a gente não pode deixar esse sentimento tomar conta do nosso ser porque a gente acaba trazendo problema pra casa discussão com o marido filho cada coisa irritada eu a gente mesmo a gente acaba que não fica bem é aquela daquela coisa durante o dia se valoriza né que chora gente que não chora gente canta no meu caso é que não faz nada então se traz uma coisa estranha mas aí a gente vai entrar no assunto a gente vai deixar como sempre um versículo pra vocês que está em segundo coríntios no capítulo 12 e no versículo 9 a primeira parte a parte a que fala assim a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza eu gostei dessa parte também fala que de boa vontade pois me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de cristo porque é quando a gente tem esse sentimento que é normal estamos aqui na terra somos de carne e osso então esse sentimento é normal a gente tem eu acho que até faz parte de nós pra gente se faz se sentir que também não somos nós estamos fazendo tudo certo lá né ninguém faz nada eu acho que vem pra gente melhorar pra gente crescer e pra gente lembrar que se a gente não for pra palavra no nosso dia a dia de mãe esposa filha é nós vamos ter sempre essa frustração e essa ansiedade que não vem do senhor na realidade vem do inimigo pra nos entristecer fazer a gente parar de fazer o que você já tá fazendo desanimar e essa ansiedade que não é normal nós temos que lembrar que se nós não estivermos na direção do senhor por ter no espírito santo para nos direcionar e buscar nele força buscar nele direção buscar nele o que nós precisamos para o dia a dia é onde a gente vai ter os problemas problemas que a gente acaba sendo diário mas existe um problema diário e existe aquela coisa contínua que nunca melhor então é disso é que a gente vai bater um papo tá bom então é fique com a gente com a gente vai ter um negócio que vai acontecer que a hora a gente vai bater um papo hoje não vai ter brownie mas vai ter um ovo e as irmãs favores deixe saber como fazer pra não sujar tanto fogão também tem uma ideia por gentileza me deixa saber porque eu não sei fritar o ovo sem fazer uma bagunça no meu fogão assista e nos deixa saber que estamos fazendo de errado fica ligadinha aí talvez você esteja perguntando assim se eu não fritar o ovo porque vocês estão fritando o ovo a gente vai tentar mostrar pra vocês e que coisas do dia a dia é o que muitas das vezes tiram a gente medo sério tira tira do foco você tem que lembrar de que família marido mulher né aos filhos nós temos que estar em cristo e fora de cristo não há solução você pode até achar que você vive uma vida feliz mas você não é plenamente feliz não porque somente em cristo então a gente vai mostrar pra vocês ela vai fritar o hotel e ela ou dela eu vou fritar o meu ovo e aí vocês vão ver que são duas pessoas fritando o mesmo ovo né mas de maneiras diferentes jeitos diferentes porque olha só irmãs cada um tem uma maneira né cada uma de nós temos uma maneira de viver a nossa vida nossa rotina nosso dia a dia uma maneira de chegar a cristo de estar em cristo mas temos que sempre estar em cristo porque se não estivermos em cristo as irmãs vão ver o que acontece com o ovo como um exemplo aqui do ovo a gente queimou ovo né queima a mão espirra suja tudo né então é só uma se você colocar muito muito óleo parece um fogo de artifício espirro demais né aquela coisa se você coloca o ovo ele gruda na panela né então o que a gente tá tentando dizer pra vocês e a panela é cristo achou que não ia falar né a panela é cristo essa panela aqui é até bonitinha então o ovo que vai aqui dentro aqui são as nossas circunstâncias aí entra família é casamento trabalho é tudo é tudo tudo que acontece na nossa vida cotidiana doença enfermidade mau humor tudo vai dentro da panela porque salmista disse assim ó bem diz ao meu senhor e tudo que é em mim esse tudo é tudo é coisa boa coisa ruim seu pensamento que você não tá legal coisas desse tipo então tudo sabe aquele pensamento que você tá fritando um ovo nessa fase nossa não acredito eu não devia ter feito não devia ter falado aqui agora que falei dá pra voltar atrás de agora a gente já faz isso quando tá cozinhando a gente tá lavando roupa acontece tudo né pois é então então vamos fritar ovo ok eu vou ligar o trem dela aqui eu sou casada com o mineiro então é trem dá licença e eu vou ligar o meu trem me levanta aí e vê se tá vermelho tá vermelho ao meu não tá vermelho nata vermelho aqui com um apoio muito alto então né senão aí vai vamos usar tudo né aí tá vendo ela já tá falando como eu tenho que fritar meu ovo ó dá olha aí para nós que isso aqui é o óleo aí tá bom ok vamos lá tem que dar uma esquentadinha tem que esperar um pouquinho né a sua panela não tá quente não está quente ainda é uma das coisas que nós vamos abranger eu vou deixar aqui a minha panela vou esperar porque assim é a vida da gente a pressa tá vendo a pressa que aconteceu com o outro dela o óleo não está quente a frigideira está fazendo o serviço dela que é reter tudo num lugar só mas a panela dela não está aqui mas a panela estava na mão no óleo gente eu consigo irmãs eu consigo gente eu acho que agora não tá quente aqui dá um pouquinho de sal tá dando só você rosquei não tá muito sal tá ótimo aí ó vai ter certeza irmãs cada uma tem um jeito vamos ver no final o ovo vai sair frito mas cada um de um jeito né então vamos lá porque quantas vezes né a gente tá passando o dia e aí às vezes alguém tem medo de falar assim ah faz assim porque eu agi assim sim é muito bom ter conselho a bíblia fala que na multidão de conselho tem sabedoria mas muitas das vezes a situação da pessoa não é a mesma da sua às vezes é a pessoa tem filhos já velhos os seus filhos são novos é o marido dela é crente o seu marido não é é ela já assustou ali o marido dela talvez ainda não se converteu ou você você é nova convertida entendeu e aí acontece esses lances assim meio assim ela já vai virar cuidado aí ué então vamos lá eu gosto de fazer assim que eu não gosto nem muito mole nem muito duro só que eu consigo virar ai meu deus só que eu consigo virar o dia a dia né irmãs que a gente tem aquelas alegrias desliguei o meu eu já vai começar a falar eu tá hora o meu preto ele tá preciso de um prato né o meu também tá frente o negócio aqui tá aí o negócio aqui ok aí eu sei o nosso produtor olha só desliguei ok ok agora é o meu pronto dois ovos duas frigideiras duas pessoas fazendo a mesma coisa dois problemas diferentes obtendo o mesmo resultado o ovo está frito o que a gente está querendo dizer você não pode fazer com que os problemas do seu dia a dia suas frustrações suas ansiedades tirem você do foco que é cristo no seu dia a dia na sua rotina você vai ter como um exemplo aqui né o ovo o óleo cachorro latina criança gritando o marido que chega também do trabalho e você tá no meio do seu dia a dia ropa aí você tá com aquela tristeza que ele não sabe no seu dia a dia como é que você passou aquela frustração que você tá aquela tristeza no fundinho do seu coração né então o que você tem que fazer voltar a cristo estar em cristo buscar na palavra a direção pedir para o senhor sabedoria direção de como você faz para administrar aquele sentimento que muitas das vezes não é do senhor 90% das vezes não é do senhor às vezes o sentimento vem para nos fazer melhores para mostrar que nós não somos autossuficientes não ninguém é super herói dependemos do senhor no nosso dia a dia porque sem ele irmãs não adianta tentar dar uma de super herói que você não vai conseguir você vai ficar frustrada e vai viver uma vida triste mas não deixa que isso também te impeça de fritar o seu ovo não deixa que esse tipo de coisa te impeça de querer ser uma melhor mãe ninguém vai acertar primeira mãe com o primeiro filho eu sempre brinco a gente brinca a gente brinca aqui com a gente irmã primeiro filho é cobaia você não sabe quando você dá de mamadeira tem dia que você dá mamadeira duas vezes demais você dá remédio você fica assim ai meu deus do céu dei remédio no segundo filho você já tá assim ó deu certo ali isso aqui eu dei certo então são coisas que são cotidianas que você vai aprender mas não deixa que esse tipo de de pensamento ai eu fiz errado ai eu não fui uma boa mãe não deixa que isso te atrapalhe de querer ser melhor de fazer o seu melhor faça sempre o seu melhor e sempre lembre de que não importa quão difícil seja com muito sal com pouco sal com frigideira grande com frigideira pequena muito óleo pouco óleo o importante é ter cristo tenha cristo e tudo que você precisar esteja em cristo não perca o foco não perca busque nele a sabedoria a direção pro seu dia a dia busque nele estratégias de como lidar com as fases diferentes dos seus filhos tem mãe que tem criança bebê tem mãe que já tá com criança na adolescência cada filho cada fase exige da gente algo diferente um lado da mãe não adianta você usar a mesma tática que o adolescente que usa pra um menino uma criança de 3 anos então como é que você vai saber como lidar com tudo isso? na palavra exatamente pedindo pra deus a direção eu falo sempre senhor me dá sabedoria estratégia de como lidar com os meus filhos na fase que eles estão hoje e quando mais velho nas fases que eles estão agora então busque no senhor é só nele que a gente vai ter resposta e vai poder lidar com essas frustrações ó meu ovo quase caiu frustrações da nossa rotina da nossa vida e sem dúvida eu creio que todas nós vamos melhorar vamos sem dúvida em cristo sempre em cristo sempre Deus abençoe um beijo pra vocês pois então a gente experimenta todas as receitas você quer ajuda pra colocar ali? vamos lá enquanto a gente for colocando aqui ó deixa o seu like aí compartilhe dê sugestões o que vocês gostariam testemunho o que vocês gostariam que a gente falasse da próxima vez tá? deixa a gente saber se o que que no que que a gente pode se ajudar uma a outra exatamente né? é isso então compartilha lá até a próxima vez não sei que nós vamos fazer da próxima vez dá um joinha lá compartilha hein que eu vou ficar sabendo se você quiser comer um pedaço desse ovo você não vai conseguir mas eu te deixo saber se o que é bom mas você pode fazer o seu Deus abençoe vamos lá vai mostrar nas comendas? hum 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 nossa tá bom hum hum vocês tavam com fome isso sim o meu ficou molinha a gema ficou molinha ah amo que eu não sei o Vitor vai ficar com a grava boa vou ter que fritar o outro pra ele quer Vitor? não não